Música A vida é bela quando não existe amor É por viver sempre junto de alguém Se tiver amor sem tudo e sem amor nada se tem E se tiver amor sem tudo e sem amor nada se tem Eu me perdi nos escudos da saudade Reencontrei e dançou o tempo a paixão E seus braços aconcheguem sem você desilusão E seus braços aconcheguem sem você desilusão Sozinho a vida vai passando devagar E o mundo inteiro assistindo a minha dor E só luz sem querer é que você deu esse amor E só luz sem querer é que você deu esse amor A vida é bela quando não existe amor É por viver sempre junto de alguém Se tiver amor sem tudo e sem amor nada se tem E se tiver amor sem tudo e sem amor nada se tem Eu me perdi nos escudos da saudade Reencontrei e dançou o tempo a paixão E seus braços aconcheguem sem você desilusão E em seus braços aconcheguem sem você desilusão E 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 seu 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 braços aconcheguem sem você desilusão Tchau, tchau.